Sorrisos amarelos bem no canto do seu rosto pálido Não pude esconder o mal que eu te fiz Não arrancou o mal que você tem enxagado pela sua raiz A dor sufocou o bem que eu te fiz Certos mensageiros virão de longe um ser esquisito e lindo Sempre consigo, sempre, sempre você Sempre você Em busca de um trevo da sorte sonhado sempre que nunca teve os teus grilhões Fora de intercâmbio Sempre você Quando certo estará por mim Mas eu te espero Mas eu te espero Mas eu te espero Sorrisos amarelos bem no canto do meu rosto Não podendo, escondendo o que me fez Me arrancar ao mal que tem enxagado na raiz A dor me sufocou ao que não fez Cartaz então menciona um pouco do que ainda quero pra você Será que é difícil compreender? Sorrisos amarelos bem no canto do seu rosto pálido Não podes escapar O mal que eu te fiz Eu olho de um lado e vejo nas esquinas Você querendo passar Desistindo se essa mentir exata Não vai me encontrar Não vai me encontrar Não vai me encontrar Não vai me encontrar Quando certo estará por mim Mas eu te espero Quando certo estará por mim Mas eu te espero Mas eu te espero Mas eu te espero